Certamente que o Espírito Santo já está falando ao seu coração desde o início dessa celebração. Agora, Ele deseja falar de forma mais direta e pessoal por meio de Sua Palavra revelada. Prepare-se com fé e expectativa para o que Deus vai falar ao seu coração. Para te ajudar a lembrar de todos os pontos dessa mensagem bíblica, preparamos um esboço que você pode baixar no nosso aplicativo. Se você ainda não baixou, é só buscar na App Store ou no Google Play. Pronto, vamos receber com alegria a mensagem pela pregação bíblica de hoje. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1 de 1 a 10. A palavra que Deus colocou no meu coração a compartilhar com você hoje é Sua força está em sua identidade. Vamos colocar isso de forma pessoal. Colocar minha identidade, todos juntos. Minha força está em minha identidade. Assim diz Paulo em Efésios capítulo 1 de 1 a 10. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e Senhor Jesus Cristo. As bênçãos espirituais em Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa presença, a qual nos deu gratuitamente no amado. Verso de número 7. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com a sua riqueza da graça de Deus, o qual derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que estabeleceu em Cristo. Verso 10 e último. Isto é, a fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrena na dispensação da plenitude dos tempos. Amém? Que o Senhor aplique essa boa palavra no meu e no seu coração e faça produzir frutos a cem por um. Este é um texto extremamente teológico, cristocêntrico, colocando as coisas no devido lugar. Um texto de abundância, um texto de satisfação. E é assim, meu irmão e minha irmã, que nós temos que abastecer a nossa alma, porque o mundo suga demais. O pecado quer nos tirar todo o nosso foco e energia, fazendo-nos cansados, porque o pecado cansa, o pecado cansa. Já fazer a vontade de Deus nos abastece, enche a nossa alma. Então, vamos pegar os princípios deste texto, colocar na nossa vida hoje. É domingo, é uma nova semana. Vamos sair daqui plenos, satisfeitos e abastecidos para viver a boa jornada da nossa fé e você não ficar exausto, cansado, sem combustível e com isso não chegar ao seu destino. Não cumprir o que Deus tem para você. Cada um aqui, que está aqui hoje, tem algo que Deus quer de você essa semana, na sua vida pessoal, na sua vida familiar, nos seus negócios, para cuidar dos seus, para trabalhar, para produzir, para gerar. Você foi colocado na terra para cumprir o chamado de Deus, o propósito de Deus. E Deus quer que você cumpra isso. Então, Ele quer que eu e você estejamos de tanque cheio. Agora, o diabo quer que a gente fique pelo caminho, que você seja um péssimo pai, uma péssima mãe, um péssimo filho, um péssimo empregado e seja despedido por isso. Ele quer que você seja uma pessoa que não contribua com a sociedade, porque Ele veio matar, roubar e destruir. Então, o diabo não quer que você seja o que Deus quer que você seja. E Deus está trabalhando e criou você para você ser tudo o que Ele deseja para você. E por isso, Ele lhe deu uma identidade. Ele lhe deu uma filiação muito clara. Quando nós cremos nisso e estamos com essas verdades certas no coração, nós somos produtivos. Nós chegamos ao nosso destino. Em Hebreus capítulo 11, 24, é interessante que Moisés, o príncipe do Egito, você conhece, deve conhecer a história de Moisés, com 40 anos de idade, depois de ser criado no palácio de Faraó, Moisés decidiu não ser mais um da corte de Faraó. O texto diz, em Hebreus, que Ele decidiu não ser mais filho da filha de Faraó. Quer dizer, Ele entendeu que Ele não era neto de Faraó. Ele preferiu viver uma vida de verdade no deserto do que uma vida de mentira dentro do palácio. Para fazer a vontade de Deus e estar no centro da vontade dEle, na identidade dEle, muitas vezes a gente tem que pagar preço, renúncia. Renúncia de conforto, de dinheiro, de bem-estar, de popularidade, de aceitação. A psicologia já estudou e detectou um transtorno. Eu nem sabia, fui pesquisar sobre isso e descobri que é uma doença. Chama TID, transtorno desassociativo de identidade. Sabia disso? Existem pessoas tão confusas na sua identidade que ela pode transitar entre 23 personalidades diferentes. Pensa. Camarada ficar em dúvida entre 23 personalidades diferentes. É isso que o transtorno dissociativo de identidade faz. Então a coisa é mais grave do que pensamos. Pode ser um problema emocional, pode ser um problema espiritual e pode ser um problema já caminhando para também patológico e psiquiátrico. Ninguém vai estar em paz se não for o que de fato Deus chamou para ser. Ninguém vai estar em paz tentando viver uma personalidade que não é a sua. Viver uma identidade que não é a sua. Deixa eu te dar um exemplo. Quer ver um crente? Quando eu falo crente, eu falo de um discípulo de Jesus Cristo. Não falo de um religioso. Um cristão, quando ele faz a vontade de Deus, ele se sente bem. Por quê? Porque ele foi feito para isso. Um cristão, quando ele mente, ele não fica bem. Um cristão, quando ele oprime o próximo, ele não fica bem. Um casal cristão, que trans antes do casamento, não fica bem. Um funcionário de uma empresa cristão, que rouba da sua empresa, ele não fica bem. Um marido que mente para a mulher, não fica bem. Um jovem, um homem e uma mulher, que sai e tem uma noitada e bebe, fica bêbado, não fica bem. Que começa a fumar, nunca fumou, aí começa a fumar, não fica bem. Começa a usar drogas, não fica bem. Começa a se prostituir, não fica bem. Um jovem, solteiro, que começa a se prostituir, e aí ele começa a fazer programa. Se você conversar com ele, ele não vai ficar bem. Por quê? Porque isso não faz parte da nossa identidade. Ninguém fica feliz, confortável, satisfeito e leve, fazendo o que não deve fazer. Gente, na polícia, tem um negócio, que quando a pessoa vai fazer o seu depoimento, consegue avaliar se a pessoa está falando a verdade ou não. Por quê? Porque a verdade sai da nossa boca com segurança, tranquilidade. Já a mentira não foi feita para ninguém. Ninguém foi feito para mentir, porque ninguém é filho do diabo, e a mentira é do diabo. Eu e você somos filhos da verdade. O nosso devocional de hoje, gente, o nosso devocional de hoje, fala sobre fidelidade, sobre verdade, que nesses tempos que nós estamos vivendo, nós temos que cuidar, com relação aos falsos profetas, ao falso evangelho, às falsas igrejas. E eu fico abismado, gente, com a quantidade de gente, que se deixa seduzir, com pregação, falsa do evangelho. Meu irmão, você está na verdade, você tem que cheirar longe mentira, e cair fora. Tem que mudar o canal, tem que mudar o livro, tem que mudar o que estão falando, a respeito de Deus, mas que não é de Deus. Nós estamos vendo a era da fake news, também no gospel. Gente, um caso, como o da Flores de Nins, no Rio de Janeiro, claro que não é o único caso, de crime hediondo do país, óbvio que não, mas é um caso emblemático, bizarro, e que tem que trazer, uma reflexão, no meio dessa cultura gospel, porque ela também é fruto, de muito, do que é produzido, desse gospel, em nome de Deus. e que precisa acabar, e só vai acabar com a verdade. Por que que Jesus fala, que a gente na modernidade, tinha no futuro, como nos diz hoje, ter cuidado com os falsos profetas? Porque eles iriam vir. Agora, Jesus não disse, ó, no futuro não vai ter profeta, e no futuro, todo mundo vai ser falso profeta, foi isso que ele disse? Não, ele só disse para ter cuidado com o falso profeta, quer dizer, ele disse para você ter discernimento, e não cair na mentira. Então, no futuro, haveriam profetas, no futuro, haveriam, falsos profetas, e você tem que decidir, quem que você vai ouvir. Então, mais do que nunca, cada discípulo, tem que saber, o que Deus chamou para ser. para você ter a verdade, que guia em você, e para você discernir, quem está na mentira, e não seguir, e repreender. Então, esta é uma igreja, que segue a verdade, aqui a profeta de Deus, aqui a serva de Deus, a ministra de Deus, aqui, o que produzimos, está na Bíblia, e na verdade. Agora, você precisa estar, na verdade, para também, discernir, e reafirmar, o que é certo, pela identidade, que você recebeu. Quem está com uma identidade, errada, quem está ouvindo, uma voz errada, vai também, cometer coisas erradas, para si, e não vai discernir, entre o certo e o errado, e vai cair, em ciladas do diabo. Então, para um cristão, ele não precisa, que outros falem, que fumar, beber, mentir, prostituir, roubar, enganar, é errado. Por quê? Porque a Bíblia, já disse, porque o Deus, Espírito Santo, que vive dentro dele, já discerniu, e ele, não se sente bem. Se nessa semana, o tentador, vier com qualquer uma, destas áreas, permaneça, cheio de Jesus, e do Espírito Santo, satisfeito nele, para você, repreender, toda e qualquer, situação, e cilada, porque você, tem Jesus, quem tem Jesus, tem tudo, você está pleno, você está satisfeito, você não precisa disso, você só vai ter paz, satisfação, se você fizer, o que é bom, princípios e valores, da palavra de Deus, isso vai deixar você, tão bem, tão alimentado, que você vai ser forte, forte para ser um cidadão, para mudar a realidade, forte para abençoar, a sua família, e vai dar um basta, em mentira, como Moisés, estava lá na casa, na cor de faraó, então depois de 40 anos, ele diz, chega, basta, eu não quero mais ser filho, da filha de faraó, porque isso não é verdade, e ele foi viver, o seu destino, então se você está, na mentira, você está inseguro, a sua identidade, está enfraquecida, então dê um basta, nisso, e viva a vida, de verdade, para você ser um homem, de verdade, uma mulher, de verdade, e ter segurança, para cumprir os propósitos, de Deus, sempre que você, fizer o que é certo, Deus vai, dar mais autoridade, você, toda vez que você, fizer o que é errado, e continuar, você vai enfraquecer, e não existe, jeito, certo, de fazer a coisa errada, nós fazemos a coisa certa, da forma certa, amém? Então meu irmão, minha irmã, nesse texto aqui, vamos então, refletir sobre, a nossa identidade, na palavra em Cristo, aqui nesse texto, nós temos, alguma destas, virtudes da nossa, identidade, em 1 João 2, 6 diz, aquele que afirma, que permanece nele, deve andar como ele, andou, então a gente, não tem que ter, invencionismo, eu sei que, no mundo, tem macumba, mas eu sei que, também no meio gospe, tem boa cumba, o pessoal começa, a inventar uns negócios, gente, muito esquisito, é um desamoleto, de fé, umas superstições, você tem que fazer, o que Jesus fez, né? Eu e você, temos um mestre, Jesus, Jesus fez, então, eu vou seguir nessa linha, e quem afirma, que está nele, quem está em Jesus aqui? Então, faça o que Jesus, fez e mandou fazer, de cirna, o tempo, e Nineu de Leão, um dos pais, da igreja, Irineu de Esmirna, viveu, entre os anos 130, e 2002, ele diz, ele se tornou o que somos, para que pudéssemos ser, aquilo que ele é, então, Jesus é o nosso mestre, é o nosso modelo, é ele que vamos seguir, quanto mais, que se aproxima, aquele dia, meus irmãos, a pandemia, está passando, mas ela afirmou, mais do que nunca, que estamos, mais próximos do fim, os sinais, se mostram a cada vez, é só você ler, Apocalipse, é só você ler, a Bíblia, agora, a nossa leitura, bíblica, Daniel, é só você ler, com atenção, analisando os tempos, vejam, os acontecimentos, que estão acontecendo, no Oriente Médio, Israel, as situações, de paz, para com, os vizinhos, árabes, muçulmanos, tudo isso, está, caminhando, para, um enredo final, então, situações, de pandemia, situações, de desastres, na terra, situações, de tufão, maremoto, terremoto, no Brasil, tudo isso, está, caminhando, situações, de pragas, como a pandemia, situações, de desastres, naturais, como terremotos, situações, geopolíticas, como Israel, tudo isso, tem, uma relação, e também, na igreja, essa, proliferação, de, falsos, profetas, de, fake news, e de mentiras, distorcidas, e você, só vai poder, discernir, tudo isso, está, cada vez, mais, preparado, para a volta, de Jesus, uma igreja, saudável, com uma identidade, fortalecida, esperando, Jesus Cristo, voltar, então, vamos mirar, em Jesus, Paulo, era um dos apóstolos, com convicções, profundas, e isso, sustentou, em tanta diversidade, em seu ministério, ser o que Deus, o chamou para ser, o fazia forte, a despeito, das suas perseguições, dos seus martírios, quantas vezes, foi, preso, e perseguido, Paulo, sabia disso, e sem dúvida, isso o fortaleceu, em 1 Coríntios 15, 10, ele diz, mas pela graça de Deus, sou o que sou, e sua graça para comigo, não foi vão, antes trabalhei mais, do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus, comigo, tem essa convicção, quando você estiver, em meio a sua diversidade, lembre, quem você é, lembre a sua identidade, foi isso que fez, Paulo forte, não foi ter estudado, aos pés de Gamaliel, não foi, ser um soldado romano, um cidadão romano, não foi ser membro, do Sinédrio, tudo isso, lá em Gálatas, ele diz, que entregou, como, é, esterco, ele, disse, que a sua fé, veio, da revelação, de Deus, ele tinha, raízes profundas, e convicções, inabaláveis, então, a geração, que estamos vivendo, a geração digital, é uma geração, que olha as coisas, na internet, ou acredita, ou as vezes, quer ser igual, jovens, se automutilando, para querer ser igual, as modelos, toda retocada, de Photoshop, da internet, um mundo irreal, que não existe, celebridades, tentando trazer, um padrão, e gente, querendo ser igual, aquelas celebridades, quando eu sou, o que eu sou, pela graça de Deus, isso traz alívio, quando eu quero ser, aquilo que não sou, tentando imitar outros, isso se torna, um peso, um fardo, então, estamos numa situação, muito destruidora, para muitos casamentos, muita gente, tentando mudar o outro, dentro da sua, vontade, para, satisfazer, o padrão do mundo, isso não dá certo, seja você, e que o seu cônjuge, te ajude a ser, o que Deus te chamou, para ser, Paulo tinha convicções, profundas, nesse texto, que acabamos de ler, em Efésios 1, ele diz, Paulo apóstolo de Cristo, ele sabia, que ele era um enviado de Deus, verso 2, ele diz, a graça de Deus, ele sabia, o tempo todo, ele era o apóstolo da graça, então, quem é você, meu irmão, quem é você, não o que você faz, ou fizeram com você, olha para cá, quem é você, não é o que você faz, ou o que fizeram com você, quem é você, é o que Deus, te fez para ser, então, fortaleça-se disso, em 2 Timóteo 1, 12, isso era tão forte, que Paulo, ensinou, o seu discípulo Timóteo, a entender isso, porque eu sei, em quem tenho crido, vamos ler isso juntos, é tão lindo esse texto, porque eu sei, em quem tenho crido, e estou bem certo, de que é poderoso, para guardar, o meu depósito, até aquele dia, deixa eu dizer uma coisa, para você, você tem muito depósito, na sua vida, você imagina, quanta gente, já orou por você, você imagina, quanta gente, já aconselhou você, você imagina, quanto que você, já aprendeu, nas nossas células, quanto que você, já aprendeu, nas nossas celebrações, quanto que você, já aprendeu, lendo um livro, recomendado por nós, quanto você, já aprendeu, nesta igreja, tem muito depósito, guarda isso, até o último dia, não deixe que o mundo, desfigurando, aquilo que você é, tire o que você é, é impressionante, quantas vezes, sofremos, com, aconselhamento, de casais, que ensinamos, 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 o que de fato, é correto, aí eles saem, de perto da gente, basta, uma, influência, de um terceiro, de alguém da família, ou de alguma coisa, fora do trabalho, e tudo aquilo, se perde, e as pessoas, voltam para as suas, temosias, para as suas, necessidades, seus tanques vazios, estão brigando, de novo, parem de lutar, diz Tiago, as suas divisões, vem, de que? Das iras, das dissensões, das vontades, da concupiscência, vamos colocar isso, em segundo lugar, bota no chão, coloque em primeiro lugar, Cristo e os valores do seu reino, e a vida vai ficar mais leve, em nome de Jesus, então, vamos lá, anote aí, essas raízes profundas, que Paulo, vivia, e nos ensina, para que eu possa ser, aquilo que Deus, espera que eu seja, gente, o dia inteiro, você não tem noção, quantidade de pessoas, que querem me mudar, ao que elas desejam, eu tenho que estar, muito seguro, da convicção, de Deus, do que Ele quer, para a minha vida, como marido da Leila, como pai, dos meus filhos, biológicos, como pai espiritual, dos meus discípulos, como pastor, líder desta igreja, como servo de vocês, para fazer a vontade de Deus, e não a gente ficar aí, oscilando, neste mundo, nós temos uma Bíblia, que é estável, e por isso, a igreja da cidade, é uma igreja estável, porque nós não olhamos, as circunstâncias, nós olhamos, o Senhor, primeira coisa querido, para que você, tenha a sua identidade, firme, bem resolvida, estabeleça, seis princípios, fundamentais, em sua vida, e sua identidade pessoal, você é abençoado, você é abençoado, diga isso, eu sou, abençoado, então, isso aqui, já muda muita coisa, é simples, mas muda muita coisa, verso de número 3, bendito, seja o Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos, abençoou, então, por exemplo, você não vai trocar, de igreja, para ser abençoado, porque você já é abençoado, ah, eu não vou morar, no exterior, para ser abençoado, eu já sou, eu só vou morar, no exterior, se Deus me levar, e isso tiver fatos, acontecimentos, e pessoas, confirmando, ah, eu vou sair do meu emprego, porque, eu estou insatisfeito, e porque, alguém me falou, que se eu vender aquele produto, eu vou ganhar mais, então, eu vou entrar, naquele marketing multinível, e naquele negócio lá, a pirâmide, porque eu vou ficar por cima, sabe, eu não vou ficar por baixo, irmão, tudo você tem que fazer, partindo do pressuposto, que você já é abençoado, não vá, atrás, da última notícia de poder, e da próxima nota, porque você já é abençoado, se mova para abençoar, porque você já é abençoado, senão você vai ficar, irmãos, como muitos brasileiros, que me dá dó, correndo, de igreja para igreja, atrás da última notícia de poder, igreja, não é supermercado da fé, esse mundo gospel, tem dado um efeito colateral, envergonhando a noiva, de maneira terrível, as pessoas, estão indo atrás, de última notícia de poder, isso é horrível, você já é abençoado, agora, você pode ser, ainda mais abençoado, porque Deus quer abençoar, eu creio na prosperidade, pela obediência, então, você tem Jesus, você tem tudo, e esta casa, tem, então entenda isso, quer aconselhamento, tem, quer restauração, tem, quer crescimento, tem, no presencial, no digital, tem célula, tem ministério, tem serviço, você está aqui para servir, então não corra em direção, a mais uma benção, corra em direção, para ser resposta de benção, para abençoar as pessoas, você vai de tanque cheio, meu irmão, minha irmã, olha para cá, você não está em liquidação, você é príncipe e princesa, de um reino, de um reino inabalável, você tem em Jesus, talvez o que você precisa, é só fazer alguns ajustes pessoais, para você conseguir, de fato, aquilo que Deus tem, na potencialidade para você, você não será, você é abençoado, você tem, rode de tanque cheio, Romanos 8, 37, não errou com você, esta é a palavra, em todas as coisas, somos mais, que vencedores, por meio daquele, que nos amou, pare de correr, atrás de benção, porque você já é abençoado, não crie outra palavra, porque essa já está, decretada, é a rema de Deus, e você é abençoado, para vir, para ir, para chegar, e para sair, em casa, no trabalho, na igreja, você é, porque Cristo, está dentro de você, porque o Espírito Santo, opera dentro de você, porque você tem, dons do Espírito, fruto do Espírito, você tem uma palavra, para abençoar, você tem um discernimento, do Espírito, para ministrar, então, seja tu uma benção, de tanque cheio, abençoe a terra, até a volta do Senhor Jesus, Glória a Deus, é assim, que eu quero andar, eu creio, na volta de Jesus, eu sei, que Ele vai voltar, a qualquer momento, eu quero, que Ele me encontre, abençoado, abençoando, e não Ele voltando, peraí Senhor, peraí, eu tenho que ir, na próxima, igreja, que está, fazendo tal coisa, peraí, não volta agora não, não, eu quero Jesus, voltando, e eu, junto com os meus, dizendo, Maranata, eu quero dizer, vem Jesus, eu estou te esperando, eu não estou ocupado, buscando a próxima, notícia de poder, eu já tenho poder, porque o Espírito de Deus, se move em mim, aleluia, glória a Deus, segundo, você é chamado, essa é a sua identidade, verso 4, leia comigo, todos juntos, porque Deus, nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis, em sua presença, meu irmão, não espere, porque você já foi chamado, nele, antes, antes, foi chamado, foi chamada, especial, para liderar, para servir, você é chamado, para ser santo, isso é para ser separado, note bem, não é chamado, para ser melhor, do que os outros, é chamado, para ser separado, do mundo, não é chamado, para ser, pastor, isso pode acontecer, não é chamado, para ser missionário, pode ser, você é chamado, para ser, um homem, uma mulher, de Deus, para fazer, a diferença, para estar, servindo, três, você, é filho, é uma outra, verdade absoluta, que enche a sua alma, que abastece o seu tanque, e quando alguém, te chamar de bastardo, se diz, não, eu sou filho amado de Deus, quando alguém te oferecer, qualquer coisa, quando alguém tentar, te seduzir, com um evento, religião, consumo gospel, não, eu tenho, herança, porque eu sou filho, verso 5, a parte A, em amor, nos predestinou, para sermos adotados, como, filhos, não somos mais órfãos, um cristão apostólico, não é órfão, ele é filho, ele reconhece, a paternidade de Deus, ele reconhece, a paternidade espiritual, ele sabe, que a igreja, não é, um, simplesmente, lugar, essa pandemia, também nos ensinou isso, seis meses de pandemia, a igreja, continuou, essa igreja, não parou em nenhum momento, seja no digital, ou no presencial, não podíamos nos reunir, mas a igreja, é maior do que isso, e é uma comunidade, de filhos e filhas, no Senhor, a igreja, não é um lugar, para você frequentar, a igreja, é uma família, para você pertencer, quarto, você tem propósito, 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 qual coisa boa, versos 5b e 6, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito, da sua vontade, para o louvor, da sua gloriosa graça, a qual nos deu, gratuitamente, no amado, Efésios 1, 5b, o propósito maior, da sua vida, é fazer a vontade de Deus, obedecer a sua palavra, trazer o céu, para a terra, com princípios e valores, e por isso, esses propósitos, guiam a nossa vida, adoração, comunhão, discipulado, ministério, missões, somos uma igreja, com propósito, porque temos vida, com propósito, no momento, em que você, sabe disso, você não aceita, qualquer coisa, você não topa, qualquer coisa, não é qualquer tipo, de emprego, que serve para você, não é qualquer tipo, de casamento, que serve para você, não é qualquer tipo, de viagem, que serve para você, e não é qualquer tipo, de igreja, que serve para você, porque quem tem propósito, se alinha, com quem tem propósito, por exemplo, você, um jovem, que está procurando, se casar, você vai casar, com quem tem propósito, porque senão, vai ficar um casamento, sem propósito, não é? A igreja, tem que entender, para que estamos aqui, não estamos aqui, para consumir, estamos aqui para dar, para abençoar, não é sobre nós, é sobre Jesus, guarde isso então. Quinto, você está perdoado, é uma outra verdade absoluta, verso 7 a 9, nele temos a redenção por meio do sangue, e é isso que celebramos na ceia do Senhor, perdão dos pecados pelo sangue, essa é a maior riqueza, Cristo Jesus se derramou por nós, então não é o que eu tenho que fazer, é o que Ele fez por mim, não é o que eu vou fazer para Deus que vai me trazer identidade, é o que Ele fez por mim que me trouxe a identidade, porque através do sacrifício dEle na cruz do Calvário e do Seu sangue, me fez filho, me redimiu dos meus pecados, eu então creio nisso, mediante a fé, é uma graça de Deus para comigo, e eu sou transportado do reino das trevas para o reino da luz, e eu passo a receber a sua tão grande salvação, já estou no céu, vou viver na terra, e enquanto já faço parte do reino de Deus nos céus, eu vou viver na terra cumprindo o meu chamado e o meu propósito, e com essa identidade firme na mente e no coração, eu vou poder dizer, isso não é para mim, isso não é para mim, isso é para mim, e eu não vou viver de mim, mimimi, eu vou viver de sim Senhor. Ele revelou o mistério da sua vontade, mas Ele só revelou isso para quem é de Jesus, quem não é de Jesus não entende ainda, tem que ter a mente de Cristo, o coração de Cristo. Sexto e último, você tem destino, destino, você não está vagando por aí sem eira nem beira, você sabe para onde você vai, verso 10, convergir em Cristo todas as coisas, no céu e na terra, na dispensação da plenitude dos tempos, que é o tempo que nós estamos vivendo, há um alinhamento acontecendo, convergindo em Cristo por meio da sua igreja, você está percebendo que nesse tempo também, que estamos vivendo, a igreja está sendo extremamente atacada, pelo secularismo e pelo mau testemunho dos próprios cristãos e daqueles que vão ficar de fora, porque o joio está crescendo junto com o trigo, e haverá uma grande colheita. Então, tudo é por Jesus e tudo é para Jesus, você não espalha, você une, você traz em Cristo todas as coisas, convergência em Cristo, na missão da igreja, Romanos 11, 36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele esteja a glória para sempre. Ele é o seu alvo, sua missão, sua meta, você enviar. Nós, como igreja, podemos enviar missionários, estamos orando pelo missionário Chafim, a Natália, estão aqui no culto hoje, vão lá para Moçambique, mas você é enviado também, você é enviado para a sua casa, para a sua empresa, para o seu trabalho, daqui a pouquinho você vai sair do campus da igreja, e vai para o maior campo missionário do mundo. Qualquer lugar que não tenha Jesus como Senhor e Salvador. A igreja não é o lugar de chegada, é o lugar de partida. Mais importante que saber quantas pessoas vieram no domingo, assentar-se na igreja, é saber quantas pessoas estavam vivendo missões como estilo de vida, durante a semana, com a sua profissão, a identidade que Cristo te deu. Então, você é um enviado. Novamente Jesus diz, ele após a ressurreição aparece e diz, paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Então é assim que sairemos, essa é a nossa identidade. Ande sempre satisfeito com Jesus e em Jesus. Filipenses 4,12 diz, eu sei o que é atravessar necessidade, sei o que é ter fatura, aprendi o segredo de viver contente toda e qualquer situação, seja alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Você pode dar esse testemunho? Você não vai ser um crente melhor, porque amanhã você vai ter um novo emprego. Eu acabei de orar para quem está desempregado, mas a sua identidade, com o emprego, sem emprego, o Senhor é meu pastor e nada a mim, faltará. É a sua identidade. Então, você é abençoado? Amém. Você é filho? Você é chamado? Você tem propósito? Você está perdoado? Então, você tem destino, meu irmão. Você tem destino. Não ouça vozes. Não ouça o mundo. Não ouça a carne. Não ouça a escassez. Ouça Jesus. E sua palavra. E por isso, você pode dizer como Jó. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Pode declarar essa verdade comigo? Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Tire toda a confusão e concentrem-se na fé.